Dois toques no futebol significa que você recebe e toca, recebe e toca. E é isso que eu e a Miri Lacombe vamos começar a fazer a partir de hoje, às 19h, aqui no UOL. A gente vai falar de temas polêmicos, a gente vai debater coisas que acontecem dentro de campo, fora de campo. Opiniões nem sempre iguais, mas sempre respeitando a opinião do outro. Dois toques, às 19h, eu e Miri Lacombe. Vem com a gente, dois toques, Kazan e eu.